Oi pessoal, a professora Angélica chegando aqui agora no canal do Vale Concurso juntamente com você que se encontra aí do outro lado, né? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, viu? Eu, professora Angélica Bacconcelos, você que já me conhece, um beijo no seu coração. Você que ainda não me conhece, muito prazer, tá? Sou professora Angélica de língua portuguesa da equipe do Vale Concurso e trago pra você hoje, né? Conteúdo de muita qualidade, como sempre, todos nós, professores da equipe, trazemos conteúdo de qualidade pra você. Hoje, a professora Angélica vai trabalhar com você aqui, né? No nosso canal, na nossa aula, nesse horário, reservado pro nosso encontro aqui, com todo carinho do mundo. A professora Angélica hoje vai comentar, conversar com você, iniciar a nossa aula, né? Nosso encontro aqui no canal do Vale, comentando sobre a regência. Então, a professora Angélica já vai colocar aqui no quadro, né? O nosso primeiro item aí, a nossa primeira condição de aula hoje, que é o conteúdo de regência. Mas antes de começarmos, a professora Angélica vai te fazer um convite, tá? Clique no card que se encontra aqui em cima, não sei se é do lado direito ou do lado esquerdo, me confundo tudo aqui agora, vou ser sincera com você, tá? Mas te convido, clique no card que se encontra aqui em cima, já vai te direcionar direto pra página de vendas do nosso curso. Você que está estudando pra este concurso público, que ainda não adquiriu o nosso preparatório e nenhum outro, fique à vontade, viu? O nosso preço tá muito bacana, eu tenho certeza que vale a pena você estudar aí muito, o conteúdo tá muito bom pra você dentro do curso, viu? Com muita qualidade, como sempre, não é verdade? Não é à toa que eu estou lá, né? Deixando aí o meu traço, né? O profissionalismo com você, pra você, assim como todos os outros professores da nossa equipe também, tá? Feito com tudo, feito com muita qualidade mesmo, com muita competência. Isso é porque nós da equipe aqui do Vale Concursos, né? Estamos com você até a sua aprovação. Então, focado na aprovação, assim, focados, né? Na aprovação, nós vamos iniciar então agora a nossa aula de língua portuguesa aqui, tá? E a professora já disse, o que nós vamos comentar aqui em primeira mão é sobre a regência. Olha só, a princípio, professora Jair, que quer que você tenha entendimento da seguinte situação. Regência é condição de prova pra mim, professora? Em que nível, né, eu devo me dedicar? Será que eu devo me dedicar pouco? Será que eu devo me dedicar muito, né? Ou eu posso ir de forma moderada que eu vou conseguir? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu falo com você porque aqui, né, enquanto língua portuguesa, são 14 anos de preparatório pra concurso público, viu? São 14 anos preparando pessoas para concursos públicos. E este conteúdo de regência, assim como alguns outros que nós temos, né? O nosso cronograma de ensino, de estudo, né, dentro desse edital, são condições, são apostas frenéticas de prova. Então, o conteúdo de regência é um conteúdo que você tem que ir preparado pra ele. Se ele não acontecer, se não acontecer nenhuma questão de regência pra você ir em prova, amém, né? Vamos falar desse jeito. Amém, é menos um. Só que nós temos que ir preparados pra aquilo que é, né, pra todas as condições. Principalmente regência, tá? Então, eu quero que você preste muita atenção nessa explicação da profe aqui hoje, que é uma aula de bizu com relação aí à regência pra você. E eu quero que você, né, se você até quiser depois ir alogar comigo, meu Instagram tá liberado, profe Angélica Vasconcelos, tudo junto. Se quiser tirar qualquer dúvida, quiser dialogar com a profe sobre a aula de hoje, o professor Angélica vai ter o maior prazer em atender você no Insta dela, tá? Pois é, então é só me chamar lá, professora. Não, eu gostei demais e tal, mas eu fiquei com dúvida assim, assim, assim. Pode chamar a professora lá. Inclusive, né, vou te fazer um convite também pra me seguir na minha rede social. E é isso, tá? A gente vai conversando e vai resolvendo aí as nossas particularidades. Mas o que você não pode fazer é deixar de estudar de jeito nenhum, né? Pois é, porque a gente tem aí uma condição de prova futura, né? Tá tudo meio embolado, mas a gente tem uma condição de prova futura. E nós vamos apostar em todo o tempo do mundo aí pra gente poder conseguir aprimorar o nosso conhecimento, né? Cada dia aí é um pouquinho de conhecimento a mais que a gente adquire, não é verdade? Então, vamos lá. A regência, falando dela agora, já tratando da regência, nós vamos entender o seguinte. A regência se subdivide em duas, né? Nós temos a regência nominal, olha só. E nós temos a regência verbal. Angélica, e aqui ainda, não dentro desse campo, mas como vista de forma isolada, nós ainda temos, dentro da regência, o domínio da crase, olha só. Nós temos três situações de regência que são condições apostas pré-réticas de prova, olha só. Agora eu quero conversar com você o seguinte, preste muita atenção. Professora, o que que é a regência nominal? Vamos conversar sobre ela aqui agora, ó. Puxei a seta aqui pra baixo, porque nós vamos dialogar um pouquinho. A professora Angélica vai conversar com você, vai te passar um bisu, como já te falei agora há pouco, sobre a regência nominal em primeira situação. Olha só, dentro dessa regência, né, classificada como regência nominal, nós veremos, o que nós vamos ver aqui dentro? Um nome, olha só, exigindo um complemento nominal depois dele. E a regência nominal não é simplesmente o nome exigir o complemento nominal depois dele ali, não. A regência nominal não é só isso, né? Esse é o início da regência nominal, são nomes exigindo complementos nominais. E isso sim, é o princípio básico da regência nominal. Só que, você lembra que você estudou, lá nos termos da oração, que todo complemento nominal deve vir introduzido por uma preposição? Pois é, quando você tem complemento nominal, a primeira palavrinha tem que ser uma preposição, né, daquela locução ali que funciona como complemento nominal, a primeira palavrinha tem que ser uma preposição. Aí, você vai entender o quê? Que, aqui no campo da regência nominal, o nome vai exigir um complemento nominal adequado como? Usando a preposição de forma adequada. Ou seja, você vai partir do nome e vai perguntar para o complemento nominal, fazer a perguntinha com preposição, com complemento nominal. A mesma preposição que você usou na perguntinha, você vai ter que visualizar aqui na resposta, para que a regência nominal esteja sendo feita de forma correta. Olha só o exemplo que eu vou colocar para você, porque às vezes envolve um pouquinho, né, a professora Angélica sabe, porque o português é muito complicado, às vezes envolve um pouquinho, então aqui a gente mata com a voz do pau, né? Então, a professora Angélica vai colocar o exemplo para você aqui agora. Olha só, tenha, olha o exemplo aí, ó, tenha amor a seus livros. Olha aí o que está acontecendo. Você teve a palavra amor, que é um nome, olha aí. Você não vai perguntar tenha a quê? Você vai perguntar tenha amor. Amor a quê? Ok. Tenha amor a seus livros. Isso aqui é um complemento nominal, ó. Por que que eu sei que é um complemento nominal? Porque eu vou parar no nome e vou falar assim, para você assim, ó, tenha amor. Aí você vai virar para a sua pessoa, você está ficando doida? Tenha amor, professora, a quê? Olha só. Amor a quê, professora? Ou amor a quem? Bem, observe, eu parei o nome, perguntei com preposição e a mesma preposição apareceu aqui, introduzindo a minha resposta, que é um complemento nominal. É um complemento obrigatório desse nome aqui, porque se eu falar tenha amor, simplesmente isso, só isso, você vai me fazer a pergunta. Amor a quê, professora? Está vendo? Amor a quem, professora? Você vai me fazer essa pergunta. Amor a quê, professora? Amor a quem? Então, eu usei uma preposição aqui na pergunta e a mesma preposição está acontecendo na resposta. Isso, quando isso acontece, quando eu estou diante dessa condição do nome, né, pedi um complemento nominal, exigi um complemento nominal e a preposição que está aqui, introduzindo o complemento nominal, acontece de forma adequada, perguntei com preposição e a mesma, aconteceu na resposta, eu estou sim, né, fazendo, visualizando uma regência nominal de forma correta. Ah, professora Jélio, então eu posso pensar assim, que é a preposição aqui dentro que vai fazer valer a regência estar ou não estar de forma adequada, a preposição que introduz aqui, o complemento nominal, é ela que vai fazer valer o negócio estar ou não de forma correta? Sim, é ela que vai fazer valer. Porque não é só você pedir, pegar o nome e saber que ele exige um complemento nominal, não é só isso. É você saber que ele está exigindo um complemento nominal, parar nele no nome e fazer uma perguntinha com preposição e a mesma você visualizar na resposta. É isso, entendeu? A regência nominal acontece de forma correta, sempre dessa forma, beleza? Vamos lá. Olha só, agora é o seguinte, você visualizou o caso da regência nominal, certo, certo. Quer visualizar mais um? Vamos lá então, professora Jélio vai colocar mais um aqui para você. Olha só, Marcela, vou colocar outro exemplo, Marcela morria de amores pelo Xavier. Olha aqui o que que acontece, preste muita atenção. Marcela morria de amores, ó, amores por quem? Olha lá, amores por quem? Aqui você teve o nome, olha só. Aqui você tem o complemento nominal. Morria de amores, mas é de amores por quem? Aí eu pergunto aqui, ó, eu paro aqui e pergunto para cá, ó. De amores por quem? Olha aí. O que que acontece é que você que vai fazer essa prova da guarda municipal, né, guarda civil municipal de Campo Grande, você precisa ter domínio de regência. Então, vamos prestar atenção, olha só. Marcela morria de amores, amores por quem? Pelo Xavier. Ó, professora, aqui em cima perguntou por quem, mas aqui embaixo eu tive um pelo. Pode isso? Pode ler, porque pelo aqui é uma contração, né, da preposição por mais ele, né, se fosse pela seria por mais ela, não é assim? Pois é, então respondeu aqui de forma adequada, estabelecendo a minha regência de forma correta ali, a regência nominal de forma correta. Agora nós vamos falar sobre a regência verbal, puxei a seta aqui agora. Olha só, vamos comentar sobre a regência verbal agora. Aqui na regência verbal, nós temos uma situação de o filho chorar e o pai, a mãe não vê, né, que hoje o filho chora e a mãe não vê, né, assim, daquele dito popular que o povo tanto fala aí. O que que nós visualizamos dentro da condição da regência verbal? Deixa a professora Jair te explicar uma coisa. Você lembra, eu tenho certeza que você lembra, que você vai fazer uma prova, você vai fazer um concurso público. Você chegou na regência, você tem que saber as outras condições da análise sintática. Você lembra quando você estudou, lá nos termos da oração, a situação da transitividade verbal, lá nos termos essenciais da oração. Quando você estuda o predicado, aí você vai no verbo dentro do predicado e estuda a classificação dele, do verbo, de acordo com a predicação, aquele negócio do verbo ser transitivo direto, do verbo ser transitivo e indireto, do verbo ser intransitivo. Você lembra isso? Que você estudou sobre isso, lá atrás. Você lembra isso aí? Pois é, deixa eu te explicar uma coisa. Se você lembra isso aqui, você está os 50% do caminho andado aqui dentro da regência verbal. Por quê? Porque a regência verbal vai trabalhar justamente isso aqui, ó. A classificação do verbo é você saber que o verbo transitivo direto aqui, ele pede geralmente, não é em todos os casos, ele pede, não é em todos os casos, ele pede o objeto direto, que é o complemento, sem preposição, olha só. É você saber na regência que o verbo transitivo indireto, ele pede o objeto indireto, que é o complemento que sempre tem que vir com preposição. É você saber que o verbo transitivo direto, é aquele lá que vai pedir os dois complementos citados acima, ao mesmo tempo, tá vendo? E você saber que o verbo intransitivo é aquele verbo que ele não pede um complemento depois dele, ele não pede. Só que, às vezes, o que acontece depois dele chama-se advérbio, tá vendo? Pode vir um advérbio depois dele, é alguma coisa que pode vir. Então, isso aqui é o princípio básico para que você estabeleça, que você visualize de forma correta, né, estabelecida lá a regência verbal na condição da sua prova. Então, se você não souber o que é regência verbal, né, se você não souber desses verbos aqui, ó, e o que eles podem admitir depois deles, você já não consegue gabaritar com tanta precisão. Só que é o seguinte, agora a gente vai tratar da regência na brutalidade mesmo. Olha, se você fala assim, preciso de ajuda, ó, preciso de ajuda, e você visualiza também um comer o bolo. Falando nisso, hein, pessoal da produção aqui, dá vontade de tomar um café agora e comer um bolo, hã? Que tal, hein, pessoal? Será que tem café aí? É, gente, falando com o pessoal da produção, será que tem café, gente? Alô, de comer o bolo, eu vou dar vontade de tomar um café e comer o bolo, hein? Tá, vamos lá, olha só, o que que acontece? Aqui é assim, sabe, você joga assim a cantadinha no café, aí você já, vocês não estão vendo o que que tá acontecendo lá de trás, né? Por trás das câmeras, né? Sim, o bolo já levanta já pra ver se tem café na garrafa. Aí tá vendo que acabaram de falar comigo que não tem café na garrafa. Olha só, uma hora dessa, vou fazer café agora. E aí, gente, presta atenção. Vou te convidar, aí você tá aí do outro lado, se você estiver em casa, toma um cafezinho que o português fica mais gostoso com o café, viu? E associa, professora Angélica, sem café não é professora Angélica. Vamos voltar pra aula, olha só. Preciso de ajuda. O que que acontece aqui? O que que acontece aqui no preciso de ajuda? Nós vamos entender que existem verbos, olha o que que eu quero que você entenda aqui na regência agora, voltando pra cá. Existem verbos que, em toda situação do mundo, em qualquer situação, ele vai ter somente uma classificação de acordo com a regência. É o caso do verbo precisar. Em todo contexto que você, meu querido aluno, minha querida aluna, que está aí do outro lado, visualizar o verbo preciso, o verbo precisar, você vai entender que quem precisa, precisa sempre de alguma coisa. Precisa sempre de quê? Né, sim? Então, quando você para no verbo precisar e faz a perguntinha aqui, com a preposição e vê a mesma preposição na resposta, você sabe que esse verbo aqui, ele é um verbo transitivo indireto, né? Em todo contexto que você visualizar o verbo precisar, ele sempre vai ser transitivo indireto. Por quê? Porque ele sempre vai pedir essa preposição depois dele, né? Ele vai ser sempre transitivo indireto aqui, porque ele sempre vai ter essa preposição dele. Se você precisa só alguma coisa, você precisa sempre de algo ou de alguém. Então, o verbo precisar é aquele, né? Que você já pode memorizar. Opa! Ele é sempre BTI e pronto, acabou. Agora, o verbo comer, ele acontece na situação diferente. Por exemplo, olha só, a gente tem aqui, né? Comi o bolo. O que eu quero que você entenda? O verbo comer, assim como tantas outras situações, só tem também uma outra regência para ele. Olha só, você fala que precisa de quê e você fala que você come o quê. Então, existem outros verbos dentro da condição que vai ter uma única regência, né? Assim como o verbo precisar, o verbo precisar sempre vai ser transitivo direto. O verbo comer aqui sempre vai ser transitivo direto, tá vendo? Porque quem come, come sempre alguma coisa no sentido real, né? Aí tem engraçadinhos aí que come sempre alguém, né? No sentido literal, que não tem nada a ver com a língua portuguesa, mas você tem a cara e a coragem de falar que come alguém, né? Sim? Pois é. Mas o certo da situação é falar o quê? Que come algo, na verdade. Então, olha só, o verbo comer sempre é transitivo direto. Você nunca vai falar que você comeu do bolo, comeu da... Não, não, não. Só por questão de estilística mesmo. No sentido bruto da situação, é comer sempre o quê, né? Quem come, come sempre alguma coisa. Beleza. Eu comi o quê? Comi o bolo. Eu preciso de quê? Preciso de ajuda, né? Então, a gente tem essas condições que são certas no contexto da língua portuguesa pra gente. Não é assim? Pois é. Agora, agora, a gente tem que tomar cuidado com aquelas particularidades, tá? Muito cuidado mesmo com as particularidades com relação à regência verbal, por exemplo. Por quê? Deixa a professora Angélica te explicar uma coisa, olha só. O verbo visar, por exemplo. Você tem o verbo visar. Ele tem dois sentidos. Ele tem sentido de mirar, né? Que você vai mirar em alguma condição, né? Você vai visar. Se te mirar, ele visou o alvo e atirou. Ele mirou o alvo, né? Então, ele tem uma condição, um sentido e tem o sentido de pretender, olha só. Olha aí que coisa mais interessante. É almejar, olha só. O verbo visar, o verbo visar, ele visava ao cargo da empresa, né? Ele almejava, né? A condição do cargo da empresa. Então, verbos como o verbo visar, ele tem sentidos diferentes e por causa desses sentidos diferentes aqui, eles terão, assim, ele, né, terá aqui o quê? Uma regência diferente da outra. Por quê? Porque teve sentido diferente e por causa desse sentido diferente, haverá ali o quê? Uma diferença na regência. Quando o verbo visar tem sentido de mirar aqui, ele é VTD, ele é verbo transitivo direto de acordo com a regência. Quando o verbo visar, ele tem sentido de pretender e almejar, ele é um verbo transitivo indireto de acordo com a regência. Ele é VTI, verbo transitivo indireto, tá vendo? Então, tem verbos que são assim dentro da regência. Eles vão possuir sempre uma única regência. Eles podem mudar de regência, porque mudaram de sentido. Olha só que coisa interessante, tá vendo? Isso é o quê? Isso é a gente prestar atenção a essas particularidades dentro do campo da regência verbal. Porque é isso que pode ser questão de prova pra gente, viu? Tem verbos que, pelo fato de acontecer um pronome pessoal, do caso oblíquo, lá dentro, esse verbo vai mudar de regência. Por exemplo, né? Deixa eu ver aqui um exemplo muito bacana. Deixa eu pegar aquele meu material pra ficar um negócio mais fácil pra gente poder associar. Olha só, quer ver? Esqueci, olha só, o que que acontece aqui? Esqueci você e, olha que coisa interessante, esqueci me de você. Olha só, o que que acontece aqui? Tem condições igual essa do exemplo que eu falei pra vocês, que a presença do pronome oblíquo aqui dentro do contexto vai mudar a regência do verbo. Não aconteceu o pronome oblíquo aqui em cima e aconteceu aqui no contexto de baixo. Olha só. O mesmo verbo com o mesmo sentido não está mudando o sentido. Observe que aqui mudou o sentido, por isso mudou a regência. Aqui não mudou o sentido. O verbo tá com o sentido de esquecer mesmo. Pra esquecer o sentido de esquecer mesmo, tá vendo? Ele não mudou o sentido. Mas houve a presença do pronome oblíquo aqui dentro. E aí? No segundo contexto, e aí? E aí que ele vai mudar a regência por causa disso. Porque houve a presença desse pronome oblíquo. O que que acontece? Quem esquece, esquece sempre alguém ou alguma coisa. Então o verbo esquecer aqui, que é o sentido real da condição, o correto da condição, é o verbo esquecer ser considerado transitivo direto. Só que, por causa da situação de acontecer um pronome oblíquo aqui no contexto de baixo, o mesmo verbo esquecer vai mudar de regência agora, exigindo aqui depois dele o quê? A preposição. Porque teve esse pronome oblíquo aqui. Então o verbo vai mudar de regência de verbo transitivo direto, ele vai passar a verbo transitivo indireto. Tá vendo como é que funciona as particularidades da regência? O que que a professora Angélica quer que você faça de todo, né? De todo coração, com toda a condição pra você poder gabaritar a língua portuguesa nessa condição de regência? O que que eu quero que você faça? Eu quero que você preste atenção, muita atenção, porque quando você adquire o nosso preparatório lá no nosso site, por isso, né, o nosso card aqui em cima, né, pra te direcionar direto pra página de venda, se você ainda não adquiriu o nosso preparatório. Se você já adquiriu o nosso preparatório e estuda conosco na plataforma, você sabe que a professora Angélica colocou lá pra você todas as particularidades, tem um material com todas as particularidades de regência, pra você poder conseguir gabaritar esse quesito em condição de prova, se ele vier pra você. A gente tem muitas regras, são muitos verbos, muitas condições da gente poder associar, e claro, né, você que está aí do outro lado não pode perder de forma alguma, né, sim? Pois é. Então, olha só, encerramos esse campo da regência, agora a professora Angélica quer conversar com você um pouquinho mais sobre outra situação. Agora nós vamos mudar o nosso foco rapidamente aqui, mudando, né, ó, dando um giro aí, né, um salto aí agora, lá pra condição da acentuação gráfica, que é outra condição que a professora Angélica, né, trouxe e quer trazer pra você aqui hoje, pra você poder também prestar atenção em situação de prova. A primeira coisa dentro do campo da acentuação gráfica, que é muito importante você saber, é o seguinte, antes de você acentuar qualquer palavrinha, o que que você precisa ter conhecimento? De que que você precisa ter conhecimento? Conhecimento de quê? Da sílaba tônica. Eu vou colocar aqui, ó, sílaba tônica. Antes de você partir pro campo da acentuação, você precisa saber encontrar a sílaba tônica dentro de uma palavrinha. E você, sabe fazer isso? Responde pra professora Angélica aqui do outro lado, né, do lado de cá que eu queria falar. Responde pra mim aqui do outro lado. Você sabe identificar a sílaba tônica, a sílaba forte de uma palavrinha? Não? Hum... Então presta atenção. Olha só o que que vai acontecer aqui. Nós precisamos saber a sílaba tônica. Por quê? Porque você tem lá, por exemplo, a palavra guaraná, olha só. Você tem lá a palavra solúvel, você tem lá a palavra... Opa, acentuei errado aqui. Você tem lá a palavra árvore. Olha só que coisa interessante. Preste atenção. Atenção. Se você sabe identificar a sílaba tônica, você vai prestar atenção o quê? Como é que você identifica a sílaba tônica de uma palavra? Chamando aquela palavrinha no portão. Quando você chama aquela palavrinha no portão, gente, preste atenção que acabou de fluir um café aqui, ó, comi o bolo, lembrou do café? Olha o café aí, ó. Eita, o que que acontece? Só que a caneca não é minha, não, gente. A caneca aqui é da professora Dene Rocha. Olha só que coisa, né? A professora Jeca leva a caneca pra casa, aí tá o maior danado, né? Mas olha só, tomando ou não na minha caneca, estou diante da caneca do Vale Concursos da mesma forma. Beleza, olha só aqui. Preste atenção. Você teve aqui o quê? A situação de chamar a palavrinha no portão. Café tá na delícia. Você encontra a sílaba forte chamando a palavrinha no portão. Como assim, professora? Quando você chama a palavra no portão e a sílaba sobe, aquela sílaba que sobe na hora que você chama a palavra no portão, ela é a sílaba forte. Então, eu chamei, ó, Guaraná. Olha aí o que que eu fiz. Guaraná. Eu não vou falar assim, ô Guaraná. Não é assim não, eu vou chamar só a palavra. Guaraná. Olha aí, chamei no portão. Qual foi a sílaba que subiu na hora que eu chamei no portão? Foi essa aqui. Eu vou chamar a palavra solúvel no portão. Solúvel. Solúvel. Olha eu chamando a palavrinha no portão. Ó, a sílaba que subiu, ó. Essa aqui. Agora eu vou chamar a palavra árvore no portão. Eu chamo árvore. Olha lá, vou chamar de novo. Árvore. Olha aí. Qual foi a sílaba que subiu? Foi essa aqui. Presta atenção no que eu vou dizer pra você agora. Chamou a palavra no portão. Identificou a sílaba tônica? Beleza. Agora você vai entender. Quando você tem a primeira sílaba aqui, como sílaba forte, do final da palavra pro início dela, ela é a primeira sílaba aqui forte, você está diante de uma palavra que é oxitonave. Quando você tem, do final da palavra pro início dela, a segunda sílaba forte, você está diante de uma palavra paroxitonave. Olha só. Quando você tem a terceira sílaba forte, do final da palavra pro início dela, você está diante de uma palavra que é proparoxitonave. Aí, presta atenção no que a professora Angélica vai te ensinar aqui rapidão. Escuta comigo aqui. Você tem as regras de acentuação gráfica das palavras oxitonas, das palavras paroxitonas e você tem das proparoxitonas. Além disso, você também tem na nossa condição de acentuação gráfica, a acentuação das palavras que são monossílabas. Olha só, esse é o norte, hein? Das palavras que contém hiato. Vale a pena você estudar isso aqui tudo? Vale. Você precisa saber. Eu vou te convidar mais uma vez, tá? Depois a professora Angélica faz uma outra aula, comentando sobre isso aqui, comentando sobre as regras de acentuação gráfica, mas eu queria que você tivesse uma percepção disso, porque é muito importante, tá? Consulte as regras, né? Pra saber quais oxitonas são acentuadas, quais paroxitonas são acentuadas, né? As monossílabas e o hiato também, viu? Pois é, e eu me despeço de você agora, tá? Desejando um ótimo estudo, muito boa sorte, que você tenha aí muito aproveitamento, tá? E hoje que a professora Angélica vai se conceder, assim como todos da equipe do Vale Concurso também, para te ajudar aí na sua aprovação, beleza? Fui, tchau, tchau. Regite, pegue, aqui vale a pena.